Você acompanha Jornal da Rede Alespe. E o Jornal da Rede Alespe está de volta seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e também do mundo. E ele voltou para falar com a gente aqui no Jornal da Rede Alespe. E o Fábio de Lima volta aqui para o Jornal da Rede Alespe trazendo mais informação. O que você conta para a gente agora, Fábio? Bem-vindo novamente. Olá, Júlia. Boa tarde. Júlia, eu trago agora uma prestação de serviço aqui para os espectadores do Jornal da Rede Alespe. Começou ontem, de maneira virtual, a Feira do Livro da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Essa Feira do Livro vai até o próximo domingo, Júlio. E são mais de mil títulos de livros de mais de 200 editoras. E detalhe, com pelo menos 50% de desconto. Ou seja, quem gosta de ler, quer comprar livros com preços mais em conta, está aí uma ótima oportunidade. Até domingo, a pessoa pode entrar no site, que é www.feiradolivrodaunesp.com.br e comprar livros com pelo menos 50% de desconto. Agora, de repente, a gente vive aí um momento difícil de dinheiro, né, Júlia? Crise econômica e devido à crise sanitária. E aí a pessoa fala, poxa, eu até gostaria de comprar um livro, mas nesse momento eu estou sem dinheiro para isso. Pois a notícia que eu vou dar agora é melhor ainda. Além da Feira do Livro, que vai até domingo, existe também um círculo de palestras oferecidas pela feira, que são os autores desses livros, que participam de palestras, que participam de debates sobre assuntos dos mais variados. Então, por exemplo, eu selecionei aqui, só no dia de hoje, tá? Toda tarde aí vai ter inúmeras palestras, mas selecionei aqui algo que eu achei interessante. Você conhece, Júlia, uma pessoa chamada Cacá Verá G. Coupé? Não conheço e você vai dizer quem é para a gente. Tenho certeza. Exatamente. Ele é um índio de origem tapuia, ele é escritor ambientalista, conferencista, fundador do Instituto Arapoti, uma organização voltada para a difusão de valores sagrados e éticos da cultura indígena. Pois bem, hoje, às quatro horas da tarde, quem entrar no site que eu dei aí da Feira do Livro, tem lá um ícone Programação Cultural. A partir das quatro da tarde, ele vai dar uma palestra falando sobre sabedoria indígena ancestral. Ou seja, você consegue entender um pouco a respeito desse assunto, escutando um índio, uma pessoa que conhece realmente a cultura indígena. Agora, de repente, Júlia, a pessoa que está em casa fala assim, poxa, é interessante esse assunto, mas eu não quero assistir esse tipo de palestra, pois eu separei uma outra aqui que vai ocorrer hoje, às sete da noite, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, viu, Júlia? O nome é um debate, na verdade, né? O nome do debate é Sonhos Confinados. O que sonham os brasileiros em tempos de pandemia? Ou seja, vai ser um debate que vai ocorrer às sete da noite, com psicólogos, psicanalistas, filósofos, que escreveram um livro escutando as pessoas nessa época de pandemia, escutando as pessoas sobre os sonhos delas. E vai ser trocada essas informações com as pessoas que vão estar assistindo esse debate. O interessante é que, além de você não pagar nada, conseguir ver tudo isso de casa, você também consegue fazer perguntas por meio dos sistemas aqui virtuais, das palestras, você consegue fazer perguntas para as pessoas participantes dos eventos. Ou seja, é uma coisa cultural que você pode comprar livro mais barato, você pode assistir palestra sem gastar um centavo, e de assuntos dos mais variados e interessantes para você. Isso vai até domingo, chama-se Feira do Livro da Unesp. E, Fábio, essa questão, uma dica e uma prestação de serviço muito importante que o Fábio traz para a gente, ainda mais nesse momento de confinamento, continuamos nesse momento de isolamento social e afins, que as pessoas, às vezes, não sabem o que mais fazer para ficar dentro de casa, é uma boa opção, sem contar que você adquire cultura, né? E é muito bom isso. Exatamente. Então, só para quem não conseguiu anotar da primeira vez, vou passar mais uma vez. Repita. www.feiradolivrodaunesp.com.br Eu mesmo, quando não estiver aqui fazendo nenhuma reportagem, vou dar uma entradinha lá e vou assistir algumas coisas com toda certeza, Júlia. Pois é, aproveitando o gancho, Fábio, eu coloquei aqui no celular o link que você falou e tem uma palestra também que vai de encontro com a entrevista que nós fizemos aqui com o deputado Murilo Félix sobre o envelhecer bem e por conta própria. Ele falava sobre a questão da campanha de prevenção e políticas públicas sobre Alzheimer, terceira idade. Mais uma dica, Fábio, é facinho, é só entrar e se deleitar com todas essas debates e palestras e afins, né, Fábio? Obrigada. Obrigado você, Júlia. Como o Fábio disse, né, ele também lá no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, a própria reportagem que ele passou para a gente sobre o evento do ILP FAPESP já está lá no nosso canal do YouTube. Toda a produção que os nossos repórteres fazem, tanto aqui em Loco quanto em Home Office, toda a produção está lá no nosso canal do YouTube. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alespe falando sobre as novas vacinas e imunização da população brasileira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial no Brasil da vacina da Janssen contra a Covid-19. O governo federal já havia fechado um contrato para a aquisição de 38 milhões de doses que só vão chegar no último trimestre de 2021. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Geraldo Reppley. Ele é secretário municipal de saúde lá de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, membro do Centro de Contingenciamento e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do Estado de São Paulo. Boa tarde, secretário. Um prazer tê-lo aqui na Rede Alespe. Tudo bem com o senhor? Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem dentro da medida do possível, distanciamento social e afins, mas seguimos aqui com muita informação. Secretário, hoje qual que é o panorama então da vacinação na cidade de São Bernardo do Campo? Quantas pessoas já foram vacinadas? O senhor tem essa porcentagem para passar para a gente? Temos sim. Hoje, praticamente, nós vacinamos quase 130 mil. Nós temos quase 125 mil pessoas vacinadas, né? Entre a D1 e a D2, que nós chamamos. D1 é dose 1 e dose 2. São mais ou menos 90 mil da D1 e aproximadamente 35 mil da D2. Então, é um percentual ainda não satisfatório, mas graças a Deus nós temos começado a caminhar um pouco melhor com a vacinação. Então, são números que eu tenho certeza que com o passar do tempo eles vão crescendo e aí nós vamos cada vez mais protegendo a nossa população. Quero aproveitar o senhor para justamente tirar uma dúvida que talvez muita gente que nos veja agora e a população mesmo aí de São Bernardo do Campo tem essa dúvida. O senhor falou da primeira e da segunda dose, não é? A gente entra no site da Prefeitura, tem ali para se cadastrar a faixa etária para a primeira dose, algumas ainda na segunda dose e tem um certo delay também para algumas outras faixas etárias para a segunda dose, para que as pessoas entendam, como é que funciona receber os imunizantes e fazer essa distribuição entre primeira e segunda dose, para que as pessoas entendam como é que funciona, porque às vezes falam, ah, eu deveria ter tomado a segunda dose nesse final de semana e ainda não está disponível. Então, obrigado pela pergunta, acho muito interessante que a gente possa esclarecer. todo mundo está seguindo no Brasil inteiro o Plano Nacional de Imunização, de São Paulo não é diferente, São Paulo, além desse, criou o Plano Estadual de Imunização, que é o PEI. Essas doses, primeira e segunda dose, são definidas pelo Plano Nacional e há uma adaptação no estado de São Paulo. Então, por isso que venho pelas faixas etárias, né? Começamos com os mais velhos e estamos regredindo, agora já estamos com 68 anos. O governo do estado de São Paulo também tomou uma deliberação de vacinar as forças de segurança e, a partir da semana que vem, os profissionais da educação acima de 47 anos. Então, como que é feito isso por município? O estado de São Paulo recebe um percentual das doses que são destinadas ao Brasil, tá? Então, não é que a dose é feita, apesar de fabricar em São Paulo o Instituto Butantan, todas as vacinas do Brasil hoje, todas, elas são adquiridas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunização. Quando São Paulo recebe a sua cota de doses, ele é dividido em P1, dose 1 e dose 2, dentro das faixas etárias. Cada faixa etária tem o número de X de habitantes do estado de São Paulo. E a hora que a Secretaria de Saúde do Estado, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, pega essas doses, ela já divide para cada município o seu quantitativo. Então, por exemplo, agora nós estamos vacinando 68 anos. Dentro desse volume de doses que vem chegar assim para nós, você vai vacinar X por cento. Por exemplo, agora dos 68 chegaram aos 100% da população, nesta faixa etária, tá? Além disto, chega a dose 2 dentro do cronograma. Então, a vacina do Butantan, a segunda dose deve ser tomada entre 14 e 28 dias. E isso vem sendo respeitado desde o início. A vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, ela pode ser tomada até 12 semanas a segunda dose. Então, é nesse quantitativo. Então, quando o município recebe a sua grade de vacinas, ele já vem bem especificado o que é para a faixa, para D1, né, que estamos chamando assim, e para D2. Então, é desta forma que funciona. Pode ser que as pessoas, às vezes, não entendam, mas por que isso? Por que não tem mais? Então, é definido ter um projeto nacional em que nós seguimos. É importante também que a população entenda que vai tomar a segunda dose, quem já tomou a primeira, se tem um delay ali de alguns dias, também faz parte, não é, doutor? É importante deixar claro que todos serão imunizados, tanto com a primeira quanto com a segunda dose. Ah, não, perfeito. E até cabe uma informação, eu não sei se você sabe, é até interessante a gente passar para quem está nos acompanhando. O estado de São Paulo, hoje, ele tem 5 mil e quase 5 mil salas de vacina, tá? São Paulo teria uma capacidade, nós fizemos um cálculo lá pelo Conselho, pelo COSET, de vacinar diariamente 1 milhão e 600 mil pessoas, tá? E nós não estamos vacinando nem, acho que, um quarto disso. Então, o grande problema que nós temos, não só nós, o Brasil hoje, infelizmente, é vacina, porque nós poderíamos vacinar o público-alvo rapidamente. A capilaridade do SUS no estado de São Paulo é muito grande. Então, nós teríamos, você vê, Estados Unidos, outro dia, vibrou, eles comemoraram, conseguiram vacinar 1 milhão de pessoas um dia. Se o Brasil tivesse vacina, nós vacinaríamos isso, provavelmente, por período, nem por dia. Nós conseguiríamos vacinar muito mais. Se só São Paulo teria capacidade de mais de 1 milhão de doses por dia, o Brasil inteiro, veja que beleza seria se nós tivéssemos a vacina. Depende ainda muito dessa disponibilidade. Nós falamos agora que a Anvisa aprovou essa questão da Janssen, tem ainda a questão do quando será disponibilizado com maior volume a vacina da Pfizer. Enfim, são processos que acontecem, não é? Doutor, o senhor é membro do Centro de Contingenciamento, a gente falou muito aqui sobre Plano São Paulo, estamos nesse momento de fase emergencial. A cidade de São Bernardo do Campo segue à risca as recomendações do governo da fase emergencial. O senhor é membro do Centro de Contingência, é importante essa fala para as pessoas que estão em casa. Como é feita essa análise do Centro de Contingenciamento? Em que momento o Estado está? Em que momento o Estado deverá seguir nos próximos meses? Como é que é feita essa análise? Como que chega então essa análise também para a discussão com o governador para depois ele anunciar na coletiva? O Plano São Paulo é muito claro. Se você entrar no Plano São Paulo, qualquer pessoa pode entrar e dar uma olhada. nós analisamos uma série de indicadores. Por exemplo, taxa de ocupação de UTI, número de casos novos, número de óbitos. Então, dentro dessa análise, cada região é feita como, vamos falar, como um ranking. Então, cada região ficaria na fase amarela, fase laranja, fase verde. Então, essa sexta de indicadores é que acaba colocando a região numa situação ou noutra. Hoje, nós estamos na fase emergencial. Por quê? Todos os nossos serviços estão ocupados, as nossas UTIs, com raras exceções no Estado de São Paulo, não estão acima de 90% de ocupação. No índice de óbitos, cada dia bate recorde. Parece que hoje, novamente, o número de óbitos foi superior ao dos outros dias. Então, a hora que você, para fazer nessa classificação, é analisado todos esses dados. E aí, o comitê recomenda. O comitê é consultivo. Ele não tem o poder de falar, faça isso ou faça aquilo. Nós recomendamos para o governador, para a equipe do governo, quais são as sugestões que nós daríamos a fim de que a gente consiga conter essa pandemia. E aí, a decisão depois é tomada junto com o governador. Nós participamos das reuniões, mas a decisão final é do governador. O senhor falou sobre o número de óbitos de recorde. O Estado de São Paulo bateu recorde de 1.389 mortes nas últimas 24 horas. Apesar dos esforços, a gente sabe que é um processo, não é, doutor Geraldo, justamente para que se diminua essa questão de transmissão e de mortes. E por isso que a população precisa dessa consciência. Muito importante a gente ter a palavra de quem está debruçado 24 horas, não só para pensar no Estado, mas para pensar também na cidade de São Bernardo do Campo, que as pessoas precisam colaborar. E o que a gente vê, ultimamente, até notícias recorrentes, é de gente se aglomerando, de festas clandestinas sendo desestabilizadas ali pela polícia. É difícil quando você não conta com a população também, né? É muito difícil, né? Porque bater em ferrofrio, né? Você fica lutando, a gente fica buscando, abrindo leito. O Estado de São Paulo, nos últimos meses, abriu uma quantidade imensa de leitos. Se a gente for ver, nós saímos no ano passado de 3 mil leitos do TI, hoje o Estado de São Paulo tem quase 13 mil. Isso é muito leito. Nós temos leitos, assim, muito maiores, a quantidade de leitos, que muitos países europeus. São Paulo, se a gente for ver, o número de leitos por 100 mil habitantes, tem uma quantidade imensa, né? E aí você vê que você fica perdendo para a doença, né? Aí você descobre que teve uma festa, aí um pancadão. Então, isso é muito triste para nós, né? E, geralmente, as pessoas que frequentam isso, eles acabam levando essa doença para dentro de casa, né? E acaba contaminando seu pai, seu avô, o seu tio, né? E essas pessoas é que acabam morrendo. Quase todos nós, eu tenho certeza, temos alguém muito próximo da gente que morreu. Ou um parente, ou um amigo muito próximo, né? Ou não só que morreu, quem não morreu ainda teve uma doença grave, que precisou ser entubado, com todas as sequelas que essa doença deixa. Então, realmente, nós precisamos do apoio da população, tá? E é importante que a gente frise o uso da máscara, o distanciamento, ele tem uma função muito importante, né? Porque se o vírus continua circulando, e foi o que aconteceu, se nós formos lembrar o que aconteceu em 2020, nós tínhamos uma variante no Brasil, tá? Que a gente chama do vírus selvagem. O que aconteceu? O vírus começou a circular, e o vírus é inteligente também, ele quer sobreviver. A hora que ele vê que ele começou a não fazer tanto efeito, ele muda. E foi o que veio agora essa variante P1, que é a predominante hoje no estado de São Paulo. Só que ela veio muito mais agressiva, né? Que essa P1 é aquela de Manaus. Nós vimos o que aconteceu em Manaus no final do ano, no começo desse ano, né? E hoje ela é a predominante no estado de São Paulo. O vírus modifica, e cada vez que ele modifica, ele vem mais agressivo, que é o que nós vimos agora. uma capacidade de transmissão maior e uma capacidade de casos graves muito maior. Então, é importante que a gente interrompa esse ciclo do vírus. E só tem um jeito, né? Usando máscara, se distanciando, lavando as mãos, álcool gel, todas essas coisas. Eu li uma entrevista do senhor, não tão recente, mas uma entrevista importante, que o senhor dizia que a pandemia fez com que as pessoas redescobrissem o SUS, não é? O que fica evidenciado nessa pandemia do quanto nós temos um sistema, claro que nesse momento, como todos os outros em outros países, tem o seu momento de colapso, mas que é essencial para a população? É, eu brinquei sempre, né? Eu falo brinquei. Desculpa isso, mas... O SUS sempre foi o patinho feio, né? Ah, o SUS é ruim, o SUS é porcaria, né? E o incrível que pareça, nós temos algumas pesquisas que mostram. Quem falar mal do SUS é quem não usa o SUS. Como eu acabei de falar agora aqui, já na nossa entrevista, né? Nós temos uma capacidade... Isso é só SUS, viu, gente? Não estou falando dessa capacidade de vacinação, dessas quase 5 mil salas de vacina. O SUS hoje teria só em São Paulo 1,6 milhão de doses por dia. O SUS hoje está atendendo 80% dessa população que está procurando, né? A rede privada também está estrangulada, como a nossa. Só que a rede privada consegue atender, no máximo, 30% da nossa população. O restante todo vai para o SUS. E chegou um determinado ponto, agora já deu uma acalmada nisso. A própria rede privada estava pedindo leite para o SUS. No interior é muito frequente isso. A rede, às vezes, SUS é maior que a rede privada. E aí é o grande nó que, às vezes, acaba tendo um problema, né? Então, aquele patinho feio que eu sempre falo, ele virou um patinho bonito. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer também um apelo, né? O SUS que nós queremos. O que vai ficar nesta pandemia? Isso é muito importante. É importante que os governantes entendam. Eu faço parte do poder público, eu não posso falar que não. Então, nós temos que deixar um legado. Não pode passar a pandemia, ela vai passar. Eu tenho certeza absoluta, ela vai passar. Mas nós temos que ter um legado. Muitas das coisas que estão sendo feitas agora, elas devem permanecer. Para que daqui a algum tempo a gente não esteja sofrendo a mesma coisa novamente. Nós tínhamos um problema crônico de UTI no Estado, no Brasil. Então, não é quando começar a melhorar, nós vamos fechar as coisas, tá? É o que nós estamos vendo agora em Manaus, infelizmente. Os caras já estão tirando oxigênio, um monte de coisa. O que vai ficar depois? Isso é importante. Aqui nós estamos na TV da Assembleia. É importante até que os nossos deputados, os governantes, pensem bem nisso. O que legado esta pandemia vai deixar para nós aqui no futuro? Nós temos que entender, o SUS é importante? É importantíssimo. Nós entregamos medicamento, atendemos as pessoas, fazemos os partos, cuidamos das pessoas. Mas é importante também que todos enxerguem. Toda essa estrutura que foi montada, tudo bem, nós não vamos poder manter uma estrutura tão grande quanto essa. Mas uma grande parte tem que ficar. Para que a gente, na frente, não sofra como sofremos agora. E nós vemos, doutor, o quanto também o poder público, a Assembleia, tem se debruçado por essa questão, para que a população passe por esse momento de pandemia da melhor maneira possível. E nós temos aqui tramitando na casa, hoje, à tarde, tem até sessão sobre isso, sobre o projeto de lei para compra de vacina pelo Poder Executivo. É uma matéria que os deputados estão debruçados para votação agora à tarde. Eu sei que o senhor falou lá no início que a vacinação depende muito da demanda também e da disponibilização dessa vacina, mas também é o Poder Legislativo pensando na população, porque nesse momento as pessoas o que tem para conter a pandemia, além do uso de máscara, distanciamento social, é a vacina? É, é muito importante. Eu acho que a Assembleia abraçou a causa, sim. Eu acho que os deputados, acho que sem exceção, todos estão muito sensibilizados, dependendo da região que cada um é representante, todos eles... Eu tenho visto muitos projetos executivos, da própria Assembleia, da própria Secretaria, os deputados têm apoiado bastante. Isso é fundamental, né? Porque se todo mundo não se der as mãos, eu vou falar um negócio, não quero politizar muito, mas se nós tivéssemos tido um afinamento desde o começo, eu creio que nós... Não digo que teríamos já passado pela pandemia, mas seria muito mais fácil a gente passar pela pandemia. O que eu estou falando? Governo federal, governo estadual, os governos municipais, se eles estivessem alinhados, nós teríamos uma chance muito mais tranquila, tá? Porque cada um puxar a corda para o seu lado não ajuda em nada, né? E a gente já percebeu, bem, ou mal, o vírus é inteligente, ele muda. Ele muda e ele nos agride. Quantas famílias estão dilaceradas hoje? Essa proposta da alteração, da autorização da Assembleia para o governo poder comprar vacinas é muito importante, tá? Nós não sabemos ainda quando teremos vacinas para comprar. O governador Dória tem feito muito categórico, ele tem falado. Ele vai entregar agora, acho que são 46 milhões, se eu não me engano, o Butantan entrega, tem mais 50 encomendado. E existe uma... O governador quer adquirir também vacinas para que ele consiga ampliar ainda mais a vacinação no estado de São Paulo. Eu acho isso muito importante, tá? Mas nós temos que primeiro entender se teremos vacina. Você acabou de falar da vacina da Janssen, agora há pouco da aprovação da Anvisa, né? Importante, é uma vacina diferente, ela é uma dose só e também pode ajudar. Eu acho que tudo que vier em termos de melhora é bem-vindo. E hoje nós só temos uma solução. Nós temos uma luz no fim do túnel, graças a Deus, que é a vacina. Tudo que se fala das outras coisas... Quando a gente fala de leite, de UTI, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu há 15 dias atrás. Esse doente está complicando, aí ele vai ser internado agora. Então, é muito importante a vacina, porque a vacina vai impedir novos casos. Na hora que impede novos casos, nós vamos impedir internação. E aí a coisa vai caindo. E às vezes, mesmo que ele não... Nós não temos as vacinas que são 100%, nenhuma vacina 100%. Mas o que nós temos percebido é que quem é vacinado não fica tão grave, não morre. Então, isso é muito importante. E eu acho que esse apoio da Assembleia, nesse momento, é fundamental. Perfeito. Agradeço a sua contribuição, doutor Geraldo Reppley, aqui no Jornal da Rede Alespe. Sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aqui em São Bernardo e o próprio Conselho de Secretários Municipais de Saúde fica à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bom trabalho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou ontem, segunda-feira, que multou em 15,2 milhões empresas do setor farmacêutico pela comercialização de sedativos e bloqueadores musculares destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 acima do preço autorizado aqui no Brasil. A Anvisa se reuniu com entidades em busca de solução para evitar, então, a falta de medicamento nas UTIs. Até março deste ano, já foram instaurados 139 processos e aplicadas 64 multas aos agentes do setor farmacêutico que comercializaram medicamentos com preços superiores ao autorizados pela Anvisa. O monitoramento é feito desde 2020, quando foi criada uma força-tarefa para coibir abusos nos preços de medicamentos durante a pandemia. As multas são aplicadas por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, cuja secretaria executiva é exercida justamente pela Anvisa. As informações sobre os preços dos medicamentos acima do normal foram solicitadas junto a empresas farmacêuticas, as secretarias de Estado de Saúde, as secretarias municipais de saúde das capitais e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O deputado agente federal Danilo Ballas do PSL protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo direcionada ao Procurador-Geral de Justiça, Mário Sérgio Sarrubo, para investigar uma obra da creche na cidade de Itaporanga. Essa obra teve início em outubro de 2018, com previsão de entrega em 2019. Porém, ela está parada e abandonada pelo poder público. O parlamentar pediu que o Ministério Público investigue eventuais casos de improbidade administrativa praticados pelo governo do Estado. Danilo Ballas ressaltou que está dando continuidade à atuação parlamentar de investigação e fiscalização sobre várias obras inacabadas e abandonadas pelo governo do Estado. Está em vigor desde o início de abril a Lei 17.359 de 2021, que permite que o Executivo utilize o modelo de escola cívico-militar na rede pública estadual. De autoria do deputado-tenente Coimbra do PSL, a medida não é uma reforma na rede pública, e sim uma opção no modelo de gestão compartilhada. De acordo com a lei, o critério para a seleção das escolas depende de normas complementares e será somada às políticas promovidas para o aprimoramento da educação básica e execução das metas do plano estadual de educação. O parlamentar disse que, apesar de existir um plano federal, a intenção é criar também no âmbito estadual para que possa demonstrar na prática a eficiência dessas escolas. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares visa implementar o modelo em 216 escolas do país até o ano de 2023. Nesses casos, os professores fazem um trabalho didático-pedagógico e os militares na administração escolar e também educacional. O Brasil é um dos maiores consumidores de produtos agrotóxicos do mundo e somente uma sociedade consciente pode mudar essa realidade. O alerta foi feito durante um ato solene em ambiente virtual realizado aqui na Lespe. A reportagem é da Tayana Conrad. Por iniciativa da deputada Márcia Lia, do PT, foi realizado o ato solene sobre a aprovação do Projeto de Lei 1227, de 2019, que institui a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, OPERA. O evento contou com a participação dos parlamentares deputado Maurici, do PT, Cláudia Visoni, da mandato ativista, o deputado federal Nilton Tato e representantes do setor. A deputada Márcia Lia abriu o evento explicando a preocupação e a importância em debater o projeto. Enquanto países de primeiro mundo param com a comercialização, a produção e a aplicação de agrotóxicos, aqui no Brasil nós temos, infelizmente, um descontrole total por conta desse governo que não tem compromisso com a segurança alimentar, não tem compromisso com a saúde das pessoas, não tem compromisso também com o meio ambiente, porque a gente sabe que as águas são contaminadas, o solo é contaminado, enfim. Então, nós defendemos a importância desse projeto de lei, defendemos uma política de redução de agrotóxicos no Estado de São Paulo para que a gente possa ter uma segurança, de fato, na alimentação e nos cuidados. O deputado Maurici comentou sobre o importante trabalho das frentes parlamentares da LESP, que debatem o uso dos agrotóxicos no Estado. Eu acho muito importante essa iniciativa, esse ciclo de debates, porque são temas de fundamental importância. Para nós, as vidas são o que importa, sejam elas vidas humanas, vidas de animais, e, fundamentalmente, vida é a proteção ao planeta. É isso que nos interessa, é isso que é mais importante. Então, esse ciclo de debates merece a nossa atenção, merece que a gente se dedique e que a gente faça esse debate da forma mais ampla possível. Cláudia Visoni, da Mandata Ativista, falou sobre o ciclo de encontros que estão sendo promovidos para falar sobre agrotóxicos. Essa conversa é muito importante, porque o PERA, que é o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, precisa avançar. É um programa de transição que visa fazer aí a nossa caminhada rumo a uma agricultura que use menos veneno e isso vai ser bom para o meio ambiente, vai ser bom para as águas, vai ser bom para os produtores, vai ser bom para os negócios, porque os produtos sem agrotóxico têm um valor agregado maior e vai ser bom, sobretudo, para os pequenos agricultores, que são eles que estão lá no campo tomando chuva de veneno ao lado dos rios que estão sendo contaminados com agrotóxicos. O deputado federal, Newton Tato, relator do PNARA, Política Nacional de Redução de Agrotóxicos na Câmara dos Deputados em Brasília, destacou a necessidade de reduzir o uso de agrotóxicos. Nós tínhamos previsto, por orçamento do ano passado, que já vem reduzindo, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de recursos para o PRONAF, de apoio para a agricultura familiar. De última hora, foi cortado 1 bilhão e 200 milhões. Nós, então, vamos levar à falência os agricultores, em especial a agricultura familiar, e principalmente aqueles que estão resistindo para produzir alimento sadio. Então, mais do que na hora, a gente fazer esse enfrentamento desse debate. E esse debate precisa espraiar por todas as assembleias de ativa. E que ele pode, além do PERA, que é um projeto que as pessoas vão verificar aqui, que contempla um conjunto também de políticas, na mesma lógica do PNARA, no âmbito nacional, também precisamos provocar esse debate, a partir de projetos específicos, como acabar com a pulverização aérea, ou pelo menos não pulverizar em áreas de captação de água, de mananciais, zonas livres de agrotóxicos, zonas livres de transgênicos. E é um debate que pode ser feito também, não os municípios. Suzana Prisent, integrante da campanha permanente contra agrotóxico e pela vida, falou da construção da política estadual de redução de agrotóxicos. No início de 2019, São Paulo teve uma modificação na legislação. Teve um projeto, que foi o projeto de lei 147, que a gente foi apelidado, de pacotinho do veneno, porque ele era semelhante ao pacote do veneno que o deputado Nilton citou, que está lá pronto para ser votado na Câmara. Mas aqui ele já foi votado, ele é um pacotinho menor, mas ele também já trazia uma série de problemas em relação à flexibilização de agrotóxicos. Então, ele foi um projeto que foi protocolado pelo governador Geraldo Alckmin nos últimos dias do governo dele, que foi em março de 2018. Depois ele foi aprovado na Lesp em abril de 2019 e ele foi sancionado pelo governador João Doria no dia 6 de maio de 2019. Então, ele teve um trâmite que foi muito rápido e ele foi aprovado junto com uma emenda glutinativa número 9 e todas as outras emendas foram rejeitadas. E nesse processo não teve um diálogo com a sociedade civil como deveria ter tido. A professora doutora Larissa Bombardi, do Departamento de Geografia da USP, trouxe alguns dados e enfatizou enquanto países da Europa proíbem o uso e comercialização desses produtos, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e faz milhares de vítimas, muitas delas crianças. Nós tivemos também um aumento no número de bebês intoxicados com agrotóxicos, bebês de 0 a 12 meses, são crianças que não se movem sozinhas. Então, a gente tem, nesse período no Brasil, o período que eu estou relatando é de 2009 a 2019, uma quantidade de 542 bebês de 0 a 12 meses, eu vou repetir isso, porque isso afronta a vida, isso é um infanticídio, 542 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil entre 2010 e 2019, e se a gente considerar que para cada caso notificado é possível que nós tenhamos 50 que não foram notificados, então é possível que nós tenhamos tido, nesse período, 27 mil bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil. Então, eu queria saudar e falar da pertinência da pera, não tem outro caminho, esse é o caminho, falar em modernidade é falar na vida. A Europa está sinalizando, já sinalizou, eu participei como representante de entidades da sociedade civil no evento com a Comissão Europeia, e está muito claro que eles estão caminhando no sentido de não selar acordos se a vida não estiver em primeiro lugar. Então, a França já decidiu que no próprio território não será mais produzido nem estocado, e de lá não será vendido substâncias que são proibidas lá no próprio território. São decisões que colocam o direito à vida acima dos aspectos econômicos. A matéria da Thayana Conrad e também todo o evento está lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente fala agora sobre projetos de vacina que tramitam aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Butanvac, uma nova vacina contra a Covid-19, que o Instituto Butantan pretende produzir inteiramente aqui no Brasil, usando uma tecnologia barata, segura e usual entre fabricantes de vacina no mundo todo. Sobre esse assunto, o repórter Guga Mendonça conversou com o médico Marcos Boulos, ele é infectologista do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui de São Paulo. Vamos conferir a entrevista. Na entrevista do Jornal da Rede Alespe desta terça-feira, eu recebo o doutor Marcos Boulos, que é médico infectologista e também integrante do Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado. Vamos falar da situação atual da pandemia da Covid-19 e também do Projeto 108 de 2021, que o Parlamento Paulista aprecia nesta tarde que autoriza o Governo do Estado a comprar vacinas quando não fornecidas pelo PNI, o Plano Nacional de Imunização. Doutor Marcos Boulos, é uma honra recebê-lo no Jornal da Rede Alespe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês outra vez. Doutor, começando a nossa entrevista, falando do Projeto 108 de 2021, e 2021 que autoriza o Governo do Estado a comprar vacinas quando o Plano Nacional de Imunização não oferecer vacina suficiente, que parece que é o que acontece hoje em todo o Brasil. Doutor, eu quero saber a importância dessa iniciativa que o Parlamento Paulista está tomando nesse momento. Bem, o fundamental é que nós precisamos de vacinas, venham elas de onde vieram. O que eu acho que talvez seja um pouco complicado é que nós, normalmente, a corrida para a vacina, para a compra de vacina, é internacional e não existem vacinas disponíveis para todos. E, pelo que eu entendo, o Governo Federal, o PNI, está na fila para comprar essa vacina. Eu acho que é muito bom, se nós pudermos comprar vacinas, mas eu creio que vai ser difícil furar essa fila que a gente possa comprar antes daqueles que já estão inscritos. Mas eu vejo com bons olhos qualquer iniciativa que faça com que as vacinas cheguem mais rápido e que nós possamos vacinar a nossa população de pressa. Doutor, nós caminhamos aí para ter mais vacinas aprovadas. Nós já temos a Pfizer e a Janssen. Você acha que começaria por essas vacinas? Seria mais fácil o Poder Executivo adquiri-las? Temos também a Sputnik V, que é a vacina russa, que pode chegar em território nacional em breve. Alguns governadores e prefeitos já negociam com o laboratório. Como é que é o cenário? Como é que o senhor vê aí a chegada dessas novas vacinas? Hoje, nós só temos duas, né? Que é a produzida e fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês, que é a Coronavac, e também a da Fiocruz, né? A vacina de Oxford. Como é que você vê esse cenário de entrada de mais vacinas, já que elas estão, algumas delas, autorizadas, mas nós não temos ainda em território nacional diferente da vacina russa, que a indústria já montou a tecnologia para fabricar aqui no Brasil? Bom, eu vejo com muito otimismo. Eu espero que venham essas e até as outras que estão aí, como a Moderna, também podem ver, que nós vamos estar felizes com a chegada dessas vacinas novas, e muitas delas com eficácia superior à que nós estamos usando aqui, né? Então, espero que nós consigamos ter essas vacinas. É um pouco mais difícil a vacina da Pfizer, porque a vacina da Pfizer exige uma rede de frio que nós não temos no país suficiente para vacinar a população brasileira. Teremos em alguns estados, aqueles que contêm laboratórios de pesquisas que mantêm rede de frio a menos 80 graus, que é necessária para essa vacina. Mas, de qualquer jeito, que venham. Nós vamos usar assim que possível onde elas possam ser utilizadas. Com muito otimismo, outra vez, vejo a entrada dessas vacinas. Agora, doutor Marcos Boulos, como é que o senhor vê esse mês de abril aí, que é dito por todos os especialistas, como talvez o mais complicado desta pandemia? Entramos aí um mês aí com um número alto de casos e mortes, dificuldades aí para manter o distanciamento social necessário. Como é que a gente pode analisar esse mês de abril? E como é que o senhor, como epidemiologista, vê? Existe um final dessa curva? É natural de qualquer epidemia? Ou com a Covid-19 é diferente? Bem, vamos começar pelo mês que você falou. O mês de abril, espero que seja o pior. Porque, do jeito que tem, ele não vai ser o pior. Podemos ter pior em maio. A expectativa é que a subida de casos que continua em elevado, estão em um patamar muito elevado, elas não vão cessar em abril. Então, nós vamos ter um mês de abril certamente pior que o mês de março, que já foi o pior mês da pandemia, o pior mês em saúde pública no país, desde que nós nos conhecemos por aqui. Talvez só perdendo para a época da gripe espanhola, 102 anos atrás, 103 anos atrás. Por isso, não é necessário reforçar as medidas sanitárias para evitar que nós tenhamos uma pior acentuada neste mês e o mês que vem. Obviamente, nós sabemos o que fazer, nós estamos falando disso, a população sabe desde o início da epidemia e não se muda nada neste momento. É necessário que nós tenhamos o distanciamento social e o uso de máscara sempre que for necessário, sempre que sair, sempre que tiver contato com pessoas, não no nosso convívio. Evitar aglomerações é fundamental. Com relação à expectativa da diminuição da curva, é do jeito, se não houver uma conscientização da população que não está vendo há algum tempo já, nós vamos esperar que as vacinas façam a sua parte, façam a time e as vacinas possam ter um nível de imunidade que faça que a curva possa reverter. A expectativa, na velocidade baixa que nós estamos tendo de vacinação, que talvez no fim de maio comece a haver uma estabilização da curva, ainda em níveis elevados, mas uma estabilização da curva, que aí nós teremos um grupo de vacinados já não suficiente, mas preservando principalmente as pessoas de maior risco, então é possível que pelo menos o nível de imortalidade diminua a partir do fim de maio, para que a gente possa ter uma reversão dessa curva que eu espero que aconteça em maio. Agora, doutor, um outro fato que foi discutido aqui nos últimos dias é a questão de uma vacina 100% produzida pelo Instituto Butantan, que seria a Butantan Vá, que a Fiocruz também tenta fazer a produção do IFA na fábrica de manguinhos. O que muda no nosso cenário com essa produção totalmente caseira e com a experiência que o senhor tem? Quanto tempo demoramos para ter esse imunizante 100% independente de tecnologias internacionais, doutor? Bem, de qualquer jeito sempre é bem-vindo uma nova vacina. Essa vacina será, em termos de conhecimento imunológico, melhor, que é mais imunizante do que nós temos hoje, porque ela será de geração, de segunda geração, então é melhor. Por outro lado, o tempo no passado, e esse passado não é tanto tempo assim, no começo do ano passado, a gente estimava que a produção de uma vacina demoraria vários anos, como sempre aconteceu. Houve uma revolução na pandemia, não só por causa da doença, mas por causa do desenvolvimento tecnológico. Nós conseguimos produzir vacina em um ano. Isso era insuspeitável que isso pudesse acontecer há algum tempo atrás. Então, eu espero que provavelmente em pouco tempo, talvez em dois anos, um ano e meio, dois anos, a gente possa ter esse novo produto que adicionará mais um componente na proteção da comunidade dos brasileiros e poderá ser disponível e certamente daqui a um ano e meio, dois anos, nós não teremos mais falta de vacina, porque aí a produção atingida, que já está no nível elevado de todas as vacinas, ela já terá, da população, terá recebido sua primeira dose e vários lugares a seguir da dose, então nós teremos vacinas suficientes daqui, provavelmente, 2022. Agora, doutor, analisando a questão aqui do estado de São Paulo, o senhor acha que é necessário, e aí vai a opinião do senhor, a gente sabe que o centro de contingência tem cerca de 20 médicos, o senhor acha que o governo do estado tem que aumentar as restrições ou essa fase emergencial do jeito que está, ela vai conter a pandemia em algum momento? Bem, nós estamos avaliando isso, porque a semana passada completaram duas semanas e é o tempo mínimo que a gente possa avaliar. O impacto não foi muito grande, houve, de fato, uma diminuição da elevação da curva, mas a curva continua sendo elevada, o impacto na assistência ainda é extremamente grande, com pessoas morrendo por falta de UTI ainda, nós vamos analisar essa semana se houve uma melhora nos índices, uma tentativa de estabilização, se não acontecer isso, nós seremos obrigados a aconselhar o governo a aumentar as restrições. Nesse momento, nós estamos avaliando as restrições, esse período de restrição para poder avaliar a necessidade ou não de enrijecer mais ainda as medidas de controle. Doutor, é importante também a gente aproveitar a sua presença aqui no jornal da Rede Aleste para a gente deixar uma mensagem para a população, a população precisa às vezes ir trabalhar, mas que tenha todos os cuidados necessários e quando puder fique em casa, mas eu quero que o senhor como membro do Centro de Contingência deixe essa mensagem ao nosso telespectador. Veja, é muito difícil, a gente sabe que a crise não só sanitária, mas econômica que nós estamos atravessando, e pessoas que necessitam trabalhar para poder comer, para ter a refeição do dia, uma pelo menos refeição do dia. A dificuldade é imensa, por isso eu acredito que é necessário que o Estado cuide dessas pessoas, o Estado que eu digo é todo o Estado, seja município, Estado, federação, cuide dessas pessoas, dando os recursos necessários para elas não precisarem se expor e expor às outras pessoas também. E é fundamental também que se preserve os investimentos públicos, privados e públicos para evitar também o desemprego em massa enquanto a doença está por aqui. Para todos nós, as medidas sanitárias são sobejamente conhecidas, precisamos evitar aglomerações de qualquer jeito onde o contágio acontece, principalmente se alguém estiver sem máscara, as contínuas de saliva que transmitem o vírus. Então nós precisamos evitar as aglomerações nesse momento e usar máscara sempre que nós saímos de casa, sempre. As máscaras protegem sim, as gotículas de saliva não penetram através da máscara. Claro que não a máscara abaixa o nariz, a máscara cobrindo o nariz e a boca, elas são fundamentalmente protetoras se utilizadas adequadamente. E obviamente o tempo vai passar essa doença de alguma maneira ou de outra, até com a vacinação vai passar. Vamos ter um pouquinho mais de paciência para nós podermos viver a nossa vida a partir daí de uma maneira com qualidade. Porque se nós não tivermos paciência nós podemos não chegar a viver posteriormente a vida com qualidade que nós queremos. Agora, doutor Marcos Boulos, como eu falei no início da entrevista, o projeto 108 de 2021 vai a plenário esta tarde e eu quero uma última mensagem do senhor dizendo aí da importância do estado de São Paulo vacinar em massa a população. É importante o país todo, o estado de São Paulo claramente por ser o estado mais populoso, com desigualdades sociais enormes, que a vacina chegue a todos, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de se defender do ambiente externo onde elas vivem. Isso é bom para o país todo. Então, um projeto como esse espero que seja aprovado e que possa dar se houver algum problema na aquisição de vacinas pelo Plano Nacional de Imunizações que nós tenhamos uma outra via para poder adquirir esses imunizantes e aplicar na população toda. Doutor Marcos Boulos, quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alespe desta terça-feira. Um ótimo dia ao senhor. Um bom dia para você e a todos os telespectadores. E nós voltamos aos estúdios da Rede Alespe. Muito obrigada, Guga Mendonça e também a doutor Marcos Boulos, uma entrevista muito esclarecedora, ele que faz parte do Centro de Contingência aqui do Estado de São Paulo. E a partir das três da tarde, como o Guga Mendonça falou, tem votação do PL 108 2021, compras de vacinas pelo Executivo. O Jornal da Rede Alespe fica por aqui, nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá! Você acompanhou Jornal da Rede Alespe Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.